Como as estrelas brilhantes Minha vida ilumina Por isso, meu grande amor Não me deixe abandonado Se me abandonar Sei que morro apaixonado Nos dias que não te vejo É grande meu sofrimento Tua lembrança Não sai do meu pensamento Nas noites longas e frias Quando eu estou sozinho O meu me levou É beijar teu retratinho Dizem que o amor não dói Mas por que vivo chorando Só em pensar Que estás me enganando Não compreendo por que Eu te quero tanto assim Se és ingratar E não tens pena de mim Eu te quero tanto assim Eu te quero tanto assim Eu te quero tanto assim